Pessoal, meu nome é Thomas, motorista Uber há 10 meses e hoje vamos estar fazendo esse vídeo aqui. Hoje é domingo, 15 de outubro, agora é 6 horas, estou me ajeitando para ir para o combate. E o título diz, a Uber vai pagar mais essa semana? Vai, vai, para quem trabalhar mais. E eu estou nessa. Pessoal, convido vocês aí que são guerreiros a participar comigo, que eu fiz na semana passada, aqueles vídeos falando de... falando não, porque eu não falo, eu mostro antes de falar. E coloquei aquela meta lá de 1.500, acabei fazendo 1.900 e pouquinho. Eu quero subir essa meta porque isso incentivou muita gente a ganhar mais dinheiro. Então eu vou convidar vocês aqui desse vídeo para a gente, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 16, nós elevar nossas metas. Vamos fazer aquele truquezinho, vamos mirar nas estrelas, o mínimo que a gente vai acertar é a lua, pessoal. Vamos tocar a ficha, eu vou fazer uma meta pessoal, para mim, de 2.000 reais no mínimo. Antes de 2.000 eu não vou voltar para casa. Eu não sei se eu vou voltar esse mês, mas vamos tentar, né, pessoal. Então é o seguinte, mas para dar um up aí, para a galera aí, para ajudar o pessoal, eu quero que vocês pensem o seguinte, pessoal, vai ser duro para quem quiser elevar a meta. E não é para todo mundo querer fazer meta de 2.000. Façam melhor em suas metas. Façam de 5.000, de 20.000, do que quiser. Essa é a grande tacada da Uber e dos aplicativos. Tu pode ganhar o quanto quiser, o quanto tu conseguir trabalhar. E tu pode não ganhar nada também se tu ficar em casa jogando o famoso videogame que eu sempre falo. Então vai ter um monte de crítica. Ah, não é assim, é assim, sim. Se tu tiver disponibilidade, tiver força de vontade, tiver garra, tu vai lá e vai fazer um bom salário. A Uber te deixa com a porta aberta de ganhar milhões, trilhões, o que for, desde que tu consiga. O dinheiro está, como diz um amigo meu, rolando por aí. Ele está rolando. Ele está agora lá fora. E eu estou aqui gravando um vídeo e não estou ganhando. Daqui uns minutos estarei ganhando. Então o dinheiro está lá fora o tempo todo. É só nós estarmos em campo para pegar esse dinheiro para nós e captar ele. Então é o que eu vou fazer daqui a uns minutos. E quero incentivar vocês a aumentar suas metas, pessoal. Vamos aumentar e vamos ver os resultados. Vamos ver como é que fica domingo. Eu vou gravar um vídeo por dia para mostrar como é que está indo o meu andamento. Tentarei fazer, mesmo em dias ruins, que já é semana de meio, de mês para cima. Vai cair o movimento, né, logicamente. Então tentarei fazer 300 reais por dia. Vamos ver se vai dar certo. Mas vou mostrar para vocês todos os dias. Pessoal, eu quero que vocês tenham como incentivo, que é um incentivo muito... Meio triste, assim, meio negativo. Pensem, quando você estiver pronto para desistir e vocês vão cansar, vai enchar tornozelo, vocês vão querer ir para casa descansar. Pense naqueles que não têm as mesmas oportunidades que vocês têm, pessoal. De poder estar dentro de um carro limpinho, cheiroso, vocês bem arrumados, perfumados. Tem muita gente que está numa cadeira de roda e nunca mais vai poder sair dela. Eu conheci um cara, vou resumir a história toda, que ele tinha muitos comércios, muitos apartamentos, casas. E ele fazia motocross como lazer. E ele um dia caiu a moto por cima e ele ficou totalmente paralítico, porque eu não sei a palavra correta, me perdoem. E ele ficou totalmente machucado, que não funcionou mais nada, somente a cabeça funcionava. O primeiro passo para ele foi perder a esposa. Lá num determinado momento, eu não sei bem a história detalhada, porque eu não estava dentro da casa deles. Mas ele perdeu a mulher, a sua companheira de longa data. Depois ele começou a perder todo o seu patrimônio e terminou com apenas um comércio que é pelo qual ele vive hoje. Eu não sou amigo direto dele, eu tinha um amigo que era amigo direto dele e esse amigo falou sim para mim, que me chamou atenção. Isso já faz mais de 10 anos, ele falou assim, meu amigo lá hoje, está lá paralítico, paraplégico e tal. Ele perdeu tudo na vida, ele não tem mais nada, não tem absolutamente mais nada. Ele tem somente um comércio que o sustenta depois do acidente. Ele trocaria a vida dele, que ele tem hoje numa cadeira de roda e o pouco que sobrou ali, o comércio e mais algumas coisas e tal, algum dinheirinho que sobrou, pela vida de um mendigo. Ele trocaria e sairia de cueca pelo mundo para começar a vida de novo. Então vocês vejam que esse cara trocaria tudo o que tem por a vida de um mendigo, que é muito difícil. Então vocês têm que entender tudo o que vocês têm na mão. Vocês têm tudo, pessoal, que precisa. Tem tudo nesse momento. Toda ferramenta que vocês precisam está na mão de vocês. Então não nos falta nada. E outra coisa, eu quero que vocês lembrem do seguinte, que ali, temos aqui em Porto Alegre, em todas as regiões, temos hospitais, hospitais infantil. Todos os dias, muitas crianças vão morrer. E amanhã de manhã, muitas vão morrer. Morrer de câncer. Não tiveram nem a oportunidade de viver até a puberdade. Não conseguiram se tornar adolescente. Não conseguiram fazer nada. Vocês, se vocês estão vendo esse vídeo, vocês têm toda a oportunidade no mundo. Então se não querem fazer por vocês, façam por elas. Porque é elas que estão lá, ligadas agora a um monte de tubo e máquina, tentando sobreviver mais 10, 15, 20 minutos, uma hora, até amanhã. Elas dariam tudo para estar no lugar de vocês, dirigindo esse carro e podendo viver a vida de vocês. Tá, pessoal? Então tem uma frasezinha popular aí no Facebook e tal, né, que todo mundo já leu. Mas é aquilo assim, ó. Vença alguém e se torne um vencedor. Vença si mesmo e torne-se imbatível. Até o vídeo de amanhã, pessoal. Uma boa tarde! E aí E aí Obrigado.